Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando Dedei no Sucos e olha que da hora galera, vamos aqui experimentar este épico réptil aqui, já vamos comer alguns dinossauros, pera aí, vamos se alimentar aqui bem né, já vou apertar F para ver, caraca a gente leva 54 galera, eu não esperava por isso, eu nem tinha visto meu level antes, vou adicionar em dano e deixa eu pegar a comida aqui ó, Beleza, vamos lá né, vamos dar uma nadadinha, eu quero mostrar para vocês tudo que ele tem a oferecer aqui de boa, uma primeira gameplay aqui com ele, já estamos nadando aqui, vamos ver o que a gente pode caçar, tem esse peixe aqui em cima, Megalodon, será que a gente enfrenta? Melhor não, porque tem vários Megalodons ali, vamos voltar, vamos voltar, pera aí que aqui tem peixe, vou pegar o peixe então, peixe, aí ó, consegui pegar um, opa, e os Megalodons estão vindo, corre, nada, quer dizer, nada, aí ó, vou sair, vou sair, aí, perfeito, saímos aqui, vamos vazar, vamos para lá agora, Continuar andando, vamos ter que sair daqui né, porque é a área dos Megalodons, então vamos migrar aqui com esse réptil gigante aqui, o maior jacaré, crocodilo na verdade, o maior crocodilo, que existiu na face da terra galera, Olha o tamanho da criança, eu vou sair aqui para vocês verem um pouquinho, olha o tamanho que ele é galera, eita, olha que da hora, é muito gigante, olha isso, olha, olha o comprimento da criança, dá até para subir em cima aqui ó, não dá para subir cara, é muito alto, ele é muito gigante, esse aqui é o tamanho do humano comum, então, já imagina né, caraca aqui ó, bem pertinho, caraca, muito épico, vamos lá então, vamos de volta, Vamos voltar para ele aqui, vamos voltar para ele aqui, e bora, vamos lá, crocodilo, vamos dar uma volta, vamos procurar aqui um lugar para a gente ficar, para a gente fazer a nossa casinha, então a gente vai ter que passar por lugares perigosos, talvez, podemos dar de cara aí, o tiranossauro, titanossauro, e seja lá mais o que for aparecer na nossa frente, vamos ver por onde a gente vai, vamos por aqui, vamos lá, eita, vocês viram o rabo do bicho ali, gigante? É o titanossauro, cara, passando aqui perto, eita, nossa, olha o tamanho, credo, está tremendo tudo aqui, eita, olha que da hora, passando do nosso lado aqui ó, não sei para onde ele está indo, acho que ele está indo para aquele lago que a gente estava antes, Bom, vamos sair dele né, vamos deixar ele seguir em paz, porque esse aí a gente não consegue enfrentar, esse aí infelizmente é um desafio muito grande, ali tem um bichinho para a gente pegar, mas ele é muito rápido, não sei se a gente vai alcançar ele, deixa eu apertar tab aqui para mostrar para vocês, a minha vida, estamina, aí ó, vamos comer, aí ó, deu, Se bem que a gente está levando os 54 né, então, para abater esses dinossauros é fácil, vamos continuar que ele está chegando perto da água ali, um lugar bom para a gente, aí ó, estamos chegando agora, finalmente, ali está o tataruga, tataruga, e ali do lado está os paras, Eu vi que tinha uns peixes aqui ó, ah, esses aqui parecem os golfinhos, aí ó, conseguimos pegar um, o outro vai vir, tentar nos caçar, e a gente caça ele também ó, não tem problema, e a raia, e a raia é meio ruim, porque quando a gente ataca uma raia, geralmente vem um monte, mas eu acho que só está ela aqui, então vai ser bom para a gente capturar ela, nós temos também o segundo ataque do Deinosux, que no caso ele dá uma rabada, eu vou tentar sair aqui para mostrar para vocês ó, Aqui ó, me dá uma rabada, como vocês podem ver, muito épico, chegamos no lugar até que tranquilo, eu ia falar tranquilo, e tem um espino, e um carno ali na água, eu posso tentar pegar o carno pelo menos, eu acho que o carno a gente consegue, o Deinosux, antigamente enfrentava T-Rex, então, acho que o carno é de boa, mostrar queimando aqui ó, Entrando no nosso teitório sem permissão, vem, vem, só esperar para recuperar um pouquinho da estamina, peraí, e foi, beleza, está fugindo o carno, não vai fugir não, amigão, de frente, aqui ó, toma, toma, fácil, e agora, será que a gente consegue abater esse espino? Deinosux versus espino? Deinosux versus espino? E é bonito esse espino ainda hein, ele está no nosso teitório galera, a gente vai ter que tirar ele daqui, é o teitório que a gente estabeleceu, e os olhos vermelhos ainda, esse aí é sinistro, esse aí é sinistro, será? Eu não sei se a gente tem, eu não sei se a gente consegue na verdade, Eita, ele está vindo, ele está vindo, ataca ele agora, nossa, muito fácil, caraca, foi muito fácil, também né, a gente está level 54, mas galera, eu acho que o espino era um dinossauro forte, ocupou 3 níveis, ele era alto ainda, ele tirou a vida da gente, ó, como vocês podem ver, Tem que recuperar aqui, recuperar um pouquinho, peraí, e também já vou distribuir 2 para dano e 1 para vida, e também já vou aproveitar e encher aqui, né, a nossa barrinha, e agora a gente está bem até para enfrentar qualquer outro tipo de dinossauro aqui, só vou recuperar um pouquinho mais aqui, peraí, deixar 100%, né, porque é bom, a gente não pode ir para a batalha com metade da vida, é ruim, aí ó, perfeito, pronto, Vamos lá agora, deixa eu ver, conseguimos abater aqui o espinossauro, então estamos 100% com o nosso território, tem outro titanossauro ali, aquele ali com certeza a gente não consegue abater, será que a gente consegue abater o titanossauro? Não, está zoando se a gente conseguir, sério, caraca, não vai ser nada realista, né, mas a gente está atacando um titanossauro, mas pelo menos dá para a gente ter uma ideia se a gente vai conseguir ou não derrotá-lo, será? Olha o tamanho do bicho, velho, eu não sei, acho que é muito forte para mim, galera, acho que é muito forte, olha isso, ele está pisando na gente, ele está pisando na gente, vamos sair, vamos sair, vamos sair, nossa senhora, é muito colossal, acho que não vai dar, galera, arregou, arregou, o nosso bicho não vai peitar isso, olha o tamanho da criança, é muito animalesco, cara, Eita, nossa, vamos tentar pegar aquele parinha ali, então, que está dando bobeira, vamos pegar ele, aí parinha, está dando muita bobeira aí, está no nosso território, e peguei, toma, não conseguiu nem escapar, o outro fugiu ali, não, está ali ainda, e aí, beleza? Toma, aí, conseguimos, estamos nos alimentando bem até, deixa eu ver, daqui a pouco a gente vai upar, galera, que coisa boa, peraí, mais um dinossauro a gente upa, acho que aquele ali do outro lado já vai dar, Olha aqui, olha aqui, spawnou um dinossauro aqui, caraca, família dinossauro agora, não me ataque, por favor, caraca, ele veio do nada, ele deve ter vindo lá de cima, eita, está atacando ali, está no meu território, amigão, mas eu acho que a gente vai fazer uma família, deixa eu ver, eu sou fêmea? É, eu sou fêmea, vou fazer uma família aí, beleza, agora nós temos uma família, isso, de boa ali, vamos ficar com ele, de boa aqui, família dinossauro agora, estou tentando andar aqui, calma, já vai andar, vamos dar uma passeada aqui com ele, recuperar um pouquinho também da minha estamina, Na verdade, minha estamina está cheia, né, então, vamos ficar aqui deitado um pouquinho na praia, acho que ele vai caçar esses peixes aí, estou aqui de boa descansando na pedrita, bem de boa, que nem um crocodilo mesmo, de boas, olha, ele vai caçar, está caçando aí nosso marido, eita, pegou alguma coisa ali, está pegando outro dodô também ali, caraca, bateu todo mundo agora, sobrou nada, coitado dos dodôs, Está vindo para cá, está pegando as piranhas agora, eu acho que a gente está bem já, vamos ir para cima, caçar, ajudar ali o nosso marido, não deixar ele caçar sozinho, né, vamos comer aqui tudo, eita, fizemos a limpa aqui, tem uma, ah, queria me atacar a piranha, até parece, uma piranha contra esse monstro gigante, Acho que, ah, dá uma dadadinha aqui de boa, agora aqui é só nossa, esse laguinho aqui, na verdade é o mar, né, porque ainda está ligado ao mar ali, fica nadando aqui de boa, tranquilo, opa, chegou um parinha ali, parinha, 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 nossa, parinha ficou perto da água, é que nem, é que nem, eu ataquei ele sem querer, não, eita, pô, o que é isso, nossa, 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 deu treta na família, o que está acontecendo aqui, o que é isso, estou com uma bala de energia em cima de mim, sangramento, aí, acabou, nossa, galera, nossa, deu uma treta familiar aqui, vou comer ele aqui, né, fazer o que, treta familiar, galera, A gente acabou atacando o nosso marido, daí a gente brigou, e, né, a fêmea, como é mais poderosa, com o meu marido, né, é a vida, galera, a vida é assim, vida segue, agora estamos solteiros, viúva, na verdade, ai, 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 onde é que a gente vai agora, caraca, treta familiar aqui, vamos subir aqui agora, de boa, vou dar uma andadinha, Vamos dar pra cá, vamos sair daqui, porque esse lugar está me lembrando, está me trazendo, na verdade, lembranças ruins, que aconteceram agora há pouco, então vamos sair daqui, vamos dar, acho que, aqui, acho que esse território aqui está bom já pra gente, tem um barionix lá do outro lado, o barionix lá do outro lado, o barionix não vai ficar feliz da gente estar tomando o território dele, ou a gente vai pra lá, ou a gente vai pro mar, mas o mar é muito perigoso, O megalodon e o mosasauro vão estar à espreita, principalmente o megalodon, coitado do barionix, a gente vai ter que tirar o território dele, não, vou deixar, vou deixar o território pro barionix, coitado, tem vários outros lugares pra gente ir aí, ah, sai daqui, peraí, vocês não dão nem dano em mim, vamos lá, vamos continuar dando aqui de boa, passar no meio aqui, Oh, aquele ali é um Sarcosucos, mas, ah, será? Ou é um Deinonix? Ah, é um Deinonix, queria que fosse um Sarcos, cara, quanto Deinonix, aqui, ó, um novo casal, galera, um novo casal, e aí, beleza? Bora, ah, ah, não, pô, cara, na boa, não vai adiantar o território, eu sei, mas relaxa aí, nossa, Essa fêmea nossa é muito poderosa, ninguém, ninguém peita, gente, Olha isso, velho, caraca, a posição que o bicho ficou, Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então, espero que você tenha gostado, te divertido, por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, só vou atacar Titanoboa aqui, ó, pra mostrar quem manda o Titanoboa, tá pequeno comparado a gente, E bom, então é isso, muito obrigado a todos, a gente vai ficando por aqui, deixe seu likezão pro YouTube, reconhecer que vocês querem ver mais desses vídeos épicos aqui, E deixe também nos comentários os próximos dinossauros, ou répteis, ou aves, ou qualquer coisa que vocês querem jogar aqui, ver eu jogando aqui no Ark, valeu, falou, até mais e tchau, fui!